Joy Boy, o soberano dos mares que pode mudar o mundo. São poucas as informações sobre o que significa ser Joy Boy. Mas Kaido nos deixou um feixe de luz sobre o poder único desta figura e por fim descobrimos o que é. Sim, o poder único de Joy Boy já foi revelado e ele é absurdo. Quero saber qual é essa habilidade? Desliga ou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1065, muito legal. Tenho certeza que você ficou ansioso pra ver esse episódio depois da luta do Zoro e do King. Ele traz muita coisa compilando o que está acontecendo no arco do ano mas principalmente as dicas sobre o poder de Joy Boy que inclusive já foi revelado e eu vou falar pra vocês qual é. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara aquele likezão pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1065. Então vamos lá, pior geração. O episódio começa mostrando o resultado final da luta do Zoro vs o Albert. Temos então uma Mary Smiley sobrevoando o local e avisando o resultado desta luta. King foi derrotado e um dos membros da Cip Zero que ficou lá na sala de reuniões do castelo se vê surpresa em como os astros principais e a Tobiropo foram derrotados. Não soava nada bem. Mas ainda havia algo que pode tornar essas vitórias inúteis. Os dois monstros sem lógica que restavam. Kaido e Big Mom. Temos um vislumbre de que Big Mom ainda está lutando contra a Lao e Kid. O cabelo dela está em chamas, assim como vimos lá em Holy Cake. E a coisa parece intensa. Mas o Lao tem um plano já e vai usar o despertar do Kid com certeza pra alcançar a vitória. Vemos que Momonosuke ainda está controlando as nuvens de chamas de Kaido. E temos uma visão geral do que aconteceria caso Nigashima colidisse com a capital das flores e todas aquelas bombas na sala de armas explodissem. É por isso que Momonosuke continua tentando parar a ilha. Pra salvar a vida de centenas de milhares de pessoas. Por outro lado, vemos que o yokai de fogo gigante já está muito próximo da sala de armas. Yamato finalmente conseguiu descer até o andar onde fica esta sala. Mas quando chega, vê que a porta da sala de armas é guardada por Roki. O Number. Roki está dormindo sentado à frente da porta. Yamato sem tempo pede que Fuga cuide desse guarda. E Fuga corre em direção a Roki o atacando contra a porta. O ataque é tão poderoso que a porta da sala de armas é quebrada e Yamato consegue passar. Bem, o poder de Yamato é ligado ao frio e ao gelo. Então muito possivelmente ela pode não utilizar as armas e o yokai com seus poderes gélidos. Mudamos então para o sótão. O Sopo está lutando pra proteger Kinemon e Okiko contra uma onda de piratas das feras. Kinemon e Okiko falam com o Sopo. Kinemon e Okiko pede para o Sopo deixar ele e salvar Okiko. Mas a samurai rejeita esse pedido. O Sopo grita com eles para pararem com essa obsessão de morrerem com honra. Ele se agarra à vida e é por isso que ele está ali para salvá-los. E de repente, eis que surge alguém para ajudá-los. Era Iso. Ele pula bem na frente de Isoopo e atira em todos os subordinados de Kaido que estão atacando Isoopo. Ele tira parte superior do seu kimono em uma cena épica. E podemos ver o escudo do clã Kozuki tatuado em suas costas. Iso começa a atirar nos subordinados de Kaido enquanto ele fala que deixará seus companheiros aos cuidados do deus Isoopo. Isoopo fica até surpreso com as palavras de Isoo porque ele o conhece. E acaba acatando o pedido do ex-comandante do Barba Branca levando os seus companheiros feridos. Achei muito legal Isoo conhecer o Isoopo. Seria fantástico se o Isoopo aprendesse algumas técnicas de tiro com o Isoo visto que ele chegou detonando e com muita presença. Ou então seria muito legal se ele herdasse as armas do Isoo. Não é verdade? O Isoo é um atirador nato. Talvez a primeira vez que vemos realmente um atirador lutando no mundo The One Piece. O Isoopo poderia herdar as suas armas e começar a utilizar pistolas. Eu sei que o Isoopo ele não vai atirar porque ele não mata os protagonistas criados por Itiru. Eles não vão para esse caminho. Mas o Frank, sei lá, poderia fazer balas de borracha, balas de cola. Fazer um monte de coisa. O Isoopo fez um bastão que controla o tempo. Ele poderia ter essa mudança deixando de lado o Celestling e pegando pistolas. Por que não as do Isoo herdando isso? Assim como o Zoro herde um monte de espada. Eu acho que o Isoo ele traz muito dessa presença de como um atirador realmente tem que ser algo que só vimos com o Isoopo. O pai do Isoopo. O Isoopo ele precisa dar um upgrade no seu poder. Eu acho que isso seria muito legal se o Oda mudasse um pouco a forma como esse personagem luta. Já no terceiro andar temos a melhor luta de todo o arco. A lindária batalha Hokage de Isoo e Fukurukuju. Ambos frente a frente, mas não podem se mover porque colocaram jutsus que os imobilizam. E o chão está pegando fogo. Eu nem sei se isso aqui é uma técnica mesmo ou se os dois só estão se encarando ali em um duelo. Vemos que a corda que Isoo usa nas suas roupas começou a queimar. Mas não importa porque Isoo é um servo de Oden e o fogo como este não é nada para ele. Estou começando a pensar que Isoo vs Fukurukuju é sim a verdadeira batalha real desse arco. Mas existe uma explicação desse duelo que por mais engraçado que ele seja. Isoo vs Fukurukuju tem a ver com a legitimidade do título de Shogun. Que provavelmente não vai terminar até que o Orochi esteja próximo de ser derrotado. Mostrando que a vontade de Oden é mais forte do que a de Orochi. Que está lá na sala do tesouro no segundo andar. Pensando enquanto o Kogurasaki toca o seu shamisen. Já no segundo andar do porão vemos a Pooh e o Number Inbi fugindo. O Pooh é muito canalha, ele trai todo mundo. Ele abandonou o Zanki e o Drake que estão lutando lá contra a Cip Zero e acabaram derrotados. Realmente não dá para confiar nesta figura. Resta saber como é que vai ser o desfecho dele após o arco de Oano. Achei legal aquela derrota do Drake para mostrar porque a Cip Zero é temida. Eles realmente são bem poderosos. O chefe Cip Zero está sangrando e o Dendemuxi começa a tocar com uma conversa reveladora. Eles devem deixar o castelo agora. As chances da nova geração vencer são mínimas. Mas caso ocorra eles devem estar preparados. Pois as notícias dessa ilha vão adicionar combustível aos eventos que já estão ocorrendo em todo o mundo. O que acontecerá nos próximos minutos determinará o destino dessa era. E finalizamos com uma frase do chefe da Cip Zero se questionando se isso é o mais longe que os humanos podem ir. Bom, o que eles quiseram dizer com adicionar combustível aos eventos ao redor do mundo? As notícias do fim da Reverie, Arabasta, fim dos Shichibukais, a morte de alguém importante. Agora o questionamento final e realmente que soa sinistro é o mais longe que os humanos podem ir. Faz parecer que Insama vai estalar os dedos para brecar o que quer que venha acontecendo no mundo. Por fim o ápice desse episódio surge lá no telhado de Onigashima. Os confrontos dos ataques de Luffy e Kaido com o revestimento do Haki do Rei. Que continuam a acontecer. O Luffy tenta atacar Kaido com o soco. Mas o Kaido o acerta primeiro com seu Kanabou. Luffy se recupera, devolve o golpe. Uma sucessão de tentativas da parte de Luffy de usar seu movimento até que por fim ele consegue encaixar o Rock Gun. Ambos caem no chão, mas levantam-se ofegantes se olhando e sorrindo. Confiantes, isso está ficando divertido para eles e claro para nós. Primeiro que finalmente vemos o revestimento do Rei em um gear superior que é a terceira marcha. Outra coisa legal, finalmente Kaido aceitou Luffy como um digno. Luffy está socando essa depressão do Kaido e eu amo isso. Esse confronto com Luffy provavelmente acabará trazendo à tona a vida de Kaido de quando ele recrutou o King. E ele vai eventualmente perceber que Luffy é o que ele não conseguiu se tornar. Parece que o tema do riso é central para o que quer que signifique se tornar Joy Boy. Por isso está sendo tão enfatizado agora com Kaido e Luffy sorrindo no fim desse episódio. O Oda está construindo algo grandioso. Pois nos eventos da Jump que ocorreram no ano de 2021, quando saiu o capítulo que foi animado para esse episódio. O Oda disse para você focar bastante no Luffy, prestar atenção nas suas feições. No capítulo 1011, Kaido disse algo que quanto mais o Luffy sorrir, mais perigoso ele se torna. Algo iria acontecer quanto mais ele sorrir. E por fim isso acabou se confirmando que o Luffy fica mais forte com isso. Ou seja, quanto mais ele ri, mais poderoso ele fica. Foi confirmado em um capítulo extra lançado pelo autor. E eu creio que ninguém duvida que Luffy é o próprio Joy Boy dessa nova era. Apesar de Kaido ter tentado ou não, ou King achar que ele era, fica bem claro. Ainda mais quando tem essa revelação de o poder de Joy Boy é literalmente o riso. Quanto mais ri, mais forte fica. Eu acho isso muito legal. Porque de certa forma coloca o Luffy com um poder ilimitado. O mais interessante, o riso em One Piece, eu diria até que é o tema principal da série. Muito acima de liberdade ou força de vontade. Você tem risos na primeira página do mangá, em uma execução pública. Nos cartazes de recompensa, na última ilha, no nome do Soberano dos Mares, Joy Boy, o Garoto Alegre. O One Piece lida com temas sérios, mas o autor sempre tenta passar essas coisas de uma forma que o leitor saia positivo da sua experiência. E qual a melhor forma de escalar o poder do seu personagem principal, o Fazendo Sorrir? Eu acho isso insano porque a maioria dos protagonistas de outras séries, quando lutam para valer, tem suas feições sérias ou com raiva. Luffy, ao contrário, fica mais forte com um sorriso infinito. Sabemos que Kaido pode ter tentado ser Joy Boy. Mas no final do dia, sabemos de fato quem é o Garoto Alegre nessa luta. Muito legal, né galera? Essa coisa do riso, de quanto mais ri, mais forte fica. É um poder único que somente o Luffy tem. O poder de Joy Boy. Tem alguma coisa a mais por trás desse título? Pode controlar os mares? Bom, quem sabe Oda nos mostre futuramente. Mas é fato que o Luffy tem um poder praticamente limitado apenas por quanto ele sorri. Legal, né? Eu gosto bastante de Komoda, deixa sempre positiva a sua história. E você? O que achou desse poder de Joy Boy? Qual o limite do Luffy? Qual o poder ele pode alcançar agora? Ele pode ser derrotado por alguém? Alguém pode quebrar sua vontade? Acho difícil acontecer. Mas ele pode acabar ficando sério por alguns momentos. Porque tem personagens perigosos rondando em Samar. Tem barba negra. Talvez mais alguma lenda espreita. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa um likezão, hein? Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.